Com certeza essa receita de rabada é a mais saborosa e prática que você já comeu ou preparou na sua vida. Vem comigo, eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Bem fritinha e sequinha. Nessa hora a gente tem que ajustar o sal, tá gente? Legenda Adriana Zanotto